Tá sendo carregado Ai meu pai Meu Deus, tem um pericórdia, meu pai Mano, tá feia a situação Mano, os carros invadiu o parque Vai quebrar a pizzaria Que é de vidro? Olha, os maniqui Ai meu Deus Caralho Rosa, tá vendo? Tá quase batendo Na placa Da companhia da casa Você consegue ver? A Angélica não tem mais nada Tá vendo a Angélica? Olha só a Glamour Tá quase no teto da loja da Glamour Olha a correnteza Tá vendo? Muita água As vitrines estouraram Você tá ouvindo barulho? Olha o bem-vindo Tá quase na placa do bem-vindo Lá em cima, ó No segundo andado Olha só Os vidros Tá ouvindo o barulho dos vidros? Tá tudo caindo Não tem mais nada Nada, nada, nada Diga Távt Vitrines Vitrines Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri